Olha aí, gente, que chegou pra gravar o vídeo. Tchau, tchau! Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas comprinhas que eu fiz na loja, no site da Dafit. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Não foram tantas comprinhas assim, gente, que eu fiz lá na loja da Dafit, no site da Dafit, mas eu quis compartilhar aqui com vocês a minha experiência da minha primeira compra lá nessa loja, que é uma loja bem legal, tem vários departamentos, né, várias coisas pra gente comprar. De tudo assim que você imaginar, você encontra na loja da Dafit. Eu acho que muitos de vocês já devem saber, já devem ter tido experiências comprando nesse site e eu vim compartilhar com vocês aqui no canal também a minha experiência da minha primeira compra lá na loja, no site da Dafit. Mas antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, esse vídeo, essas minhas comprinhas, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, pra caso você ainda não é inscrito. Se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E deixa seu gostei aí embaixo pra mim também e comenta aqui abaixo o que você tá achando desse vídeo, que você, se você já fez comprinhas na loja da Dafit, comenta aqui abaixo qual foi a sua experiência também, tá bom? Antes de eu dar prosseguimento nesse vídeo, antes de eu começar a compartilhar com vocês as minhas comprinhas no site da Dafit, eu quero me explicar pra vocês, né, faz tanto tempo, gente, que eu não apareço por aqui, quase mais de dois meses, né, quase três meses que eu não aparecia por aqui. Eu tava estudando pra fazer uma prova e eu fiquei sem tempo de gravar vídeo, de editar, e então eu me ausentei por esse tempo, mas agora, graças a Deus, estamos de volta, se Deus quiser, iremos produzir bastante conteúdo pro canal, tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal agora, mais uma vez falando, pra você fazer parte dessa família que vai ter bastante conteúdo legal aqui no canal, se Deus quiser. Então, gente, vamos deixar de enrolação, né, e vamos começar a compartilhar essas minhas comprinhas que eu fiz no site da Dafit. Aí eu comprei duas blusas de frio, um tênis e um pijama que eu comprei, né, no site da Dafit, vou mostrar pra vocês. Vou começar pelo tênis, foi a primeira coisa que chegou, né, lá na loja da Dafit, a Dafit tem vários parceiros, né, e se você vai fechar o carrinho e tem produtos de vários parceiros, o pedido é fechado no mesmo carrinho, mas as entregas são feitas separadamente, né, então chegaram uma por cada entrega, cada coisa que eu comprei foi uma entrega diferente. E a primeira que chegou foi o tênis, eu comprei, eu tava precisando de um tênis, eu comprei esse tênis da Colosche, que é um tênis muito confortável, eu já usei, né, tá aqui na caixa, mas eu já usei bastante, ele é muito confortável, gente, muito bom mesmo. Eu tava precisando de um tênis com um canozinho mais alto, sabe? Eu tenho um tênis, mas às vezes não tinha nenhum tênis, assim, bem confortável, que fosse de um cano mais alto, porque a gente tá no inverno aqui e eu trabalho, e eu preciso me movimentar muito no meu trabalho, então eu precisava de um tênis confortável e que fosse quentinho também. E eu resolvi comprar esse daqui e foi maravilhoso essa compra, eu amei demais, esse tênis é muito confortável, muito bom mesmo. E ele foi, deixa eu ver aqui o valor que ele foi, ele foi 160, tá aqui na notinha, ele foi 160 e eu super gostei dele, sabe? Eu acho que ele vai durar bastante. Foi da Colosche, eu acho que eu falei pra vocês, né? Então essa foi a minha primeira comprinha. Agora eu vou mostrar pra vocês o meu pijama, depois eu vou estar mostrando as imagens aí, separado, né, usando o tênis, usando as blusas que eu comprei e o meu pijama também, tá bom? Então eu comprei um pijama de inverno, também estava precisando de pijama de inverno, eu quero comprar mais. Eu comprei só esse daqui, que é bem fofinho, gente, eu amo cinza, e ele tava, é um tecido bem gostoso, ele tava com preço muito legal também, ele foi 60 reais e foi um preço bem legal que eu achei. Tem um inscrito aqui, hoje eu quero o pijama Netflix Crush e a alternativa pijama Netflix Crush. Muito legal, eu gostei. Ele é um tecido bem gostoso, bem quentinho também. Então esse foi o meu pijama que eu comprei na Dafit. E a próxima compra que eu vou mostrar pra vocês foi uma blusa que eu comprei na Dafit, que foi da marca Inno Jeans, que é um casaco, uma jaqueta, sabe? Com zíper assim na frente, nossa, é muito quentinha essa jaqueta, eu super amei. Um tecido bem encorpado, bem quentinho mesmo e bem confortável. E fica lindo no corpo, vou mostrar, vou estar mostrando pra vocês aí nas imagens. Ela fica muito linda, eu amei, eu amei demais essa jaqueta que eu comprei na Dafit. Ela foi 149 reais, muito bom o preço, pra qualidade desse tecido. Eu já usei ela, já lavei, inclusive ela tá cheia de pelo. A única coisa que eu não gostei dessa jaqueta, gente, é que ela pega pelo, sabe? É aquela jaqueta, aquele jeans que pega pelo pra ser preto, né? E aqui em casa a gente tem, como vocês viram no início do vídeo, né? Temos um petzinho aqui que solta muito pelo. Então eu tô repensando quando eu vou comprar alguma roupa o conceito de usar preto. Porque olha, toda roupa que eu compro preta, quando eu vou sair de casa eu tô cheia de pelo. Mas isso faz parte, né? Quem tem cachorro sabe como que é cachorro, gato, sabe que é assim mesmo. E a próxima que eu vou mostrar pra vocês, a próxima comprinha, é essa parca que eu comprei. Bem, bem legal, gente. Vocês vão me perguntar por que outra preta. Não, gente, eu não escolhi preta. Eu escolhi, na verdade... Ai, tô roubando tudo aqui. Na verdade, eu tinha escolhido outra cor. Vou deixar aqui, mostrando pra vocês na tela a cor que eu tinha escolhido. Mas, essa minha compra foi extraviada. Tanto que essa aqui foi a última compra que chegou. Chegou a semana passada, a semana retrasada. E eu tinha feito essa compra no dia 2 de junho. E já estamos no dia 12 de julho, né? Então ela chegou bem, bem atrasada mesmo. Bem fora do prazo. Aí eu entrei em contato com a da FIT pra saber onde que tava a minha compra. Que nunca chegava. Chegaram todos os itens da compra e essa daqui não tinha chegado. Aí eles falaram pra mim que a compra foi extraviada e tudo mais. E me deram o cupom de... Me deram algumas opções lá, né? De cancelar a compra. Ou de pegar o valor e escolher outro produto. Ou escolher outro produto no mesmo valor. Enfim. Eles deram um jeito lá. E eu escolhi... É, que eu queria usar o valor em outra compra. Mas meio que nesse meio caminho assim. Que eu tava... Eles estavam me respondendo e eu respondendo o que eu queria fazer. A parca chegou, gente. Que eu não tava nem com esperança mais e acabou chegando a parca. E chegou nessa cor preta. Eu... No momento que ela chegou eu pensei em devolver. Mas aí eu provei ela no corpo e me apaixonei por ela. E eu não quis devolver. Aí eu cancelei aquele pedido que eu tinha feito do valor. Pra comprar outro produto. E fiquei com ela mesma. Enfim. Resolveu o problema da parca. Ela é linda. Eu amo. Ela é bem quentinha, sabe? É um tecido bem galine. Eu acho que é assim que fala. Mas é um tecido bem galine. Não é aquele tecido bem galininho feio, sabe? Aquele tecido que você sabe que não é de boa qualidade. É um tecido bem de boa qualidade mesmo. Eu amei essa parca. Só o que eu não gostei foi que não veio na cor que eu queria. Mas eu gostei mesmo assim, nessa cor preta. E eu acho que eu vou querer comprar as outras cores. Porque ela é muito, muito boa. E ela é quentinha também. E dá certo com tudo, assim, sabe? Vou mostrar pra vocês aí. Então vocês estão vendo as imagens. Ela é bem legal mesmo. Essa parca, gente, custou R$89,90. Não foi um preço tão baratinho assim. Porque você encontra parcas por aí, né? Nas lojas ou nos sites da vida. Por R$40,00, R$50,00. Mas essa daqui eu super gostei do tecido dela e do jeito dela que ela se modelou no corpo, sabe? Ela é perfeita. Eu gostei demais dela. Eu nem falei pra vocês o tamanho, né? Essa daqui eu escolhi o tamanho M. E essa também da Inno Jeans, eu escolhi o tamanho M. Essa da Inno Jeans, ela ficou um pouquinho grande pra mim. Vocês vão ver aí. Depois eu vou... Bom é que agora no inverno, como a gente tá usando bastante casaco grosso, então dá pra usar por baixo dessa daqui, da Inno Jeans, um casaco grosso por baixo. Mas quando eu passar esse frio rigoroso que a gente tá tendo aqui em São Paulo, eu vou mandar apertar um pouquinho ela. Porque pra usar com camiseta assim, que não seja tão volumosa, ela fica bem folgada. Dá pra ver que ela tá bem folgada. Então eu vou querer apertar ela. Já essa aqui da... Dessa marca aqui que eu comprei, que foi da marca... Como que é o nome dessa marca, gente? É... Hills. Eu vou deixar o nome certinho aqui da marca que eu comprei. Ela não dá pra usar com a roupa mais grossa por baixo, sabe? Ela vai ficar muito apertada, vai ficar feio. Ela dá pra usar com segunda pele mesmo, fininha, ou uma camisetinha, só pra aquele friozinho brando, sabe? Só pra um friozinho de 18 graus, até 18 graus ela dá pra usar. Então eu amei essas minhas comprinhas na Dafit. O que vocês acharam? Comenta aqui abaixo o que vocês acharam dessas comprinhas que eu fiz na Dafit. Foi a minha primeira comprinha lá. Eu, na verdade, já havia feito uma compra, mas não foi uma compra pra mim, assim, de produtos, de vários produtos pra mim, mas foi pra dar de presente. E deu super certo. E daí eu resolvi comprar esses produtos lá também. E deu super certo. Só a marca que demorou, né? Foi extraviado o produto, tanto que veio em outra cor. Mas tudo certo. Eu gostei também. Foi uma experiência muito boa. Na Dafit. E aí Eu quero compartilhar com vocês, gente, também Uma outra comprinha que eu fiz Que é de um macacão verde Que eu comprei Pra ir no casamento no final desse mês Vai ter casamento dos primos da gente E a gente vai pro casamento E eu resolvi comprar um casar Um macacão de manga longa Um macacão longo de manga longa também Pra ir no casamento E só que esse macacão Ele tá na costureira pra apertar não Pra fazer a barra Porque ele ficou grande Eu acredito que eu vou pegar esse macacão Essa semana Se eu conseguir pegar ele essa semana Eu mostro pra vocês, tá bom? Como que ele é lindo Se não, eu mostro em outro vídeo Eu mostro num vídeo de me arrumando e tal Mas eu fiz uma comprinha desse macacão também Eu acho que vou deixar a foto dele aqui Eu acho que eu tenho uma foto dele Vou deixar ele aqui pra mostrar pra vocês Eu paguei 90 reais desse macacão E foi bem legal também Então é isso, gente O vídeo de hoje O vídeo de comprinhas da Dafit Eu espero muito de coração Que vocês tenham gostado desse vídeo O primeiro vídeo de retorno Às gravações Às postagens de vídeos Aqui no YouTube Depois desse tempo todinho Que eu fiquei sem aparecer por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Espero muito que eu possa ter ajudado Inspirado vocês com alguma coisinha aí, tá bom? Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau